E aí pessoal do youtube olha eu aqui na roça de feijão e eu vou até mostrando pra vocês nesse vídeo aqui a atualização do feijão de corda olha aqui ó, tá bonito e um dos motivos de eu plantar ele, é que ele é mais resistente que esse feijão que aqui é chamado popularmente de moita, que é aquele feijãozinho pequeno ele cresce pouquinho esse aqui é bem resistente a seca aqui passaram seis dias e nos últimos dias já vinha chovendo bem pouco, a última chuva foi dia vinte choveu só três milímetros e aí lá, se manteve bem e eu vou tá mostrando agora pra vocês, mas vou deixar pra outro vídeo, eu vou mostrar o sorgo boliviano que nasceu e o milheto, mas o feijão nem tava preocupado porque eu sabia que era mais resistente tava preocupado com milheto e com sorgo boliviano mas aí vou tá mostrando em outro vídeo pra isso não ficar muito longo e agora eu vou dar uma volta aqui no na roça aqui do feijão pra estar mostrando pra vocês de perto o desenvolvimento dele aqui ó, que bonitão e o milho vem por aí ó milho da variedade cruzeta é o milho que a secretaria da agricultura aqui da minha cidade que eu moro distribui aqui ó aqui ó alguns locais da Quero Quero aqui a gente chama aqui a gente chama como tetel conhecido como tetel as vezes ele passa aqui e dá um rasante eles passam bravo que tem ninho aqui pro próximo aqui ó esta aí ó a lavoura aqui é a grama estilificando a roxa ainda restou aqui um restinho dela mutuca mutuca a praga aí é da mutuca isso daqui dá uma coceira aí no braço e dá ó aí ó depois eu mostro mais pra frente eu mostro outra atualização ó que é grama estilificando ainda aí ó bonita aí tá a fileira 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 então nos encontramos nos próximos vídeos e aí